Depois da justiça suspender a comissão processante da Câmara de Prudente, que apura supostas irregularidades na contratação da empresa de transporte coletivo, hoje cedo o prefeito Nelson Bugalho falou sobre o caso. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Rubens Nakato. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, hoje de manhã o prefeito Nelson Bugalho atendeu a imprensa e disse ter sido corrigida uma injustiça com essa liminar. Só pra gente relembrar o caso, o Bugalho foi acusado de ter desrespeitado um artigo da lei orgânica municipal que trata do referendo pela Câmara da assinatura do contrato com a empresa de transporte coletivo que poderia resultar na cassação do mandato. A decisão liminar suspende as atividades e prazos da comissão processante. Hoje, antes do prefeito falar, os advogados também explicaram no que a defesa se baseou, que aponta a inconstitucionalidade da acusação. Vamos ouvir o advogado. É um entrave criado pelo legislativo num processo que legalmente é previsto pela legislação e não cabe essa interferência. Então, está havendo uma interferência indevida e inconstitucional no processo licitatório que é regido por leis rígidas e rigorosas. Olha, o prefeito Nelson Bugalho disse que como a acusação foi contra a pessoa dele e não contra o executivo, ele mesmo contratou os advogados. E hoje pela manhã ele comentou ainda como vai ficar o relacionamento com a Câmara. Afinal, a denúncia foi aprovada com apenas um voto contra. Ele disse ainda que o município precisa de estabilidade. Vamos ouvir o bugado. O que eu quero agora é que a gente consiga promover a estabilidade política nessa cidade de Prudente. O que a cidade precisa é dessa estabilidade. O prefeito e os seus secretários, eles têm que estar preocupados com a gestão da cidade. Os senhores vereadores têm que estar preocupados com a fiscalização do Poder Executivo, têm que estar preocupados com aquilo que é a essência do Legislativo, que é legislar em benefício da cidade. Olha, nós entramos em contato com a Câmara Municipal que disse aí ter sido notificada dessa liminar e que agora vai analisar o documento e ainda entrará com um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Casa Grande. Nacato, obrigado pelas informações. É ao vivo de Prudente. É isso que tem que ter. Tem que ter estabilidade política realmente na cidade para resolver um problema que está sendo, girando em torno da empresa de ônibus. A população não pode pagar a conta por isso e está enfrentando muita dificuldade desde que a concessionária assumiu o serviço oficialmente na primeira semana de janeiro desse ano. Então, gente, tem que realmente parar com briga política. Tem que realmente todo mundo focar pelo bem da cidade e é isso que Prudente está precisando.